e aí pessoal beleza bom hoje vou apresentar pra vocês uma network brasileira para quem tem canais no youtube uma ótima opção para usar de network para seu canal é uma network nova a network foi iniciada em 2014 aqui você já pode ver que em menos de três meses ele já contou com mais de 6 milhões de views aqui você pode ver os benefícios da network o diferencial da network né o grande diferencial ao meu ponto de vista é a grande taxa de porcentagem de ganhos que você recebe você é com seu canal você consegue receber em torno de 80 a 90 por cento dos seus ganhos ea network acaba ficando com apenas 10 ou 20 por cento dos seus ganhos gerados certo você conta também com painel eficiente no qual você pode ver em tempo real os seus ganhos o contrato também é um grande diferencial nessa dessa network imperial media o contrato que você tem de curto prazo você pode é sair da network se você não estiver satisfeito em 30 dias ao contrário das outras networks que você tem que cumprir o contrato de no mínimo um ano é que você pode ver mais benefícios os pagamentos se você recebeu apenas um dólar você já recebe também esse é o diferencial o cpm da network é um cpm altíssimo você conta também com a ajuda para que o seu canal não sofra com strikes ou flags eles podem te ajudar caso você receba também a remover esses estragos esse flag que você recebeu além de uma biblioteca com milhares de músicas para você colocar em seus vídeos e não correr riscos de ser é de tomar flag também com seu conteúdo além do suporte é para nós que somos brasileiros que temos canais é totalmente brasileiro e você consegue resolver os seus problemas mais facilmente pelo suporte ser em português certo se você gostou é e acha que o seu canal vai crescer com essa network você clica para fazer parte da network aqui na aba inicial você clique em juntos agora e você vai ser redirecionado para esse formulário certo a primeira opção aqui para você preencher o formulário é você colocar o user do seu canal você não vai colocar por exemplo o meu canal youtube ponto com barra ph tutoriais hd certo você não vai colocar assim você vai colocar apenas o uso ou seja usa do meu canal é ph tutoriais hd você vai tirar o que tem antes vai deixar apenas o nome de usuário do seu canal o user do seu canal após colocar o uso do seu canal você deve colocar aqui em qual língua é o seu canal é qual é a linguagem você fala seu idioma né você coloca aqui o seu idioma em seguida o seu primeiro nome e o seu último nome logo abaixo aqui eles dizem para você que você vai ganhar um painel é um painel como todas as usas networks no qual no qual você tem vai ter acesso às opções você vai poder colocar o seu e-mail de pagamento logo abaixo eles falam que você vai ganhar o que for gerado em um mês no próximo mês isso é o padrão aí de todas as networks aqui você deve colocar o e-mail que está vinculado ao seu canal confirmar o e-mail logo abaixo o skype para contato eles vão te adicionar para que você possa resolver os seus problemas caso caso ocorra algum tipo de problema aqui é os termos da network você deve aceitar esses três termos por fim você deve marcar essas três opções que você concorda com os termos da network que seria aqui o primeiro que você deve ter no mínimo 200 views diárias nos últimos 30 dias essa primeira opção se você tem você marca você concorda também que não deverá colocar material que contenha direitos autorais no seu canal caso você faça isso o seu contrato será cancelado você marca você concorda com isso e você marca também que você vai receber 80% do que você for ganhar com seu canal aqui feito isso você deve feito isso você deve digitar aqui as letras ou números que são mostrados aqui e clicar em send para que envie o seu formulário para que eles avaliem para aprovar o seu canal certo é só isso certo pessoal e por fim se você ficar com algum tipo de dúvida sobre a network basta você entrar em contato por um dos meios aqui informados no site para que eles possam te responder qualquer tipo de dúvida certo bom espero que vocês tenham gostado nessa network é uma network brasileira se você gostou do vídeo clique em gostei muito obrigado por assistir até o próximo tutorial e valeu